Graças e paz irmãos, a leitura do texto dessa noite vai ser em Juízes capítulo 3, versos 2 até o verso 31, leiamos. Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os Amaliquitas e foi e feriu a Israel e apoderaram-se da cidade das Palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, dezoito anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eúde, homem canhoto, filho de Gera, Benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eúde fez para si um punhal de dois gumes, do comprimento de um côvado, e singiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gilgal, e disse ao rei, Tenha uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse, cala-te. Então todos os que lhe assistiam, saíram de sua presença. Eúde entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava assentado, e disse, Tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eúde, estendendo a mão esquerda, puxou seu punhal do lado direito e o cravou no ventre. De tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. E Eúde, saindo por um postigo, passou para o vestíbulo, depois de encerrar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram. E eis que as portas da sala de verão estavam trancadas. E disseram, sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis que seu senhor, estendido morto em terra. Eúde escapou enquanto eles se demoravam. E tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. E lhes disse, segui-me, porque o senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. E desceram após ele, e tomaram os vals do Jordão contra os moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram os dois moabitas uns dez mil homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer um. Assim foi Moabe subjugado. Naquele dia, sob o poder de Israel. E a terra ficou em paz oitenta anos. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu seiscentos homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Amém, irmãos, a nossa leitura é até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos reunidos aqui como igreja de Cristo, porque foi o Senhor mesmo quem decretou isso. Estamos aqui reunidos para adorá-lo, para cultuar a Ti. E já entregamos a Ti nossos louvores, nossa adoração. Já oramos ao Senhor. E porque a Tua palavra diz, sabemos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Agora, Senhor Deus, no momento do culto cristão, é o momento em que o Senhor fala conosco. E nós lemos a Tua palavra. Portanto, Senhor Deus, esta não é palavra de homens, é palavra de Deus. E eu, Senhor Deus, sou apenas alguém que se coloca aqui para servi-lo. Suplico que o Teu Santo Espírito fale conosco. Que o Teu Santo Espírito faça com que a Tua vontade soberana se aplique a nós. Que conheçamos a Tua vontade, os Teus decretos e os cumpramos. Abençoe-nos nesta noite com a edificação que vem do Senhor, por meio da administração da Tua palavra. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Irmãos, a primeira leitura que a gente pode fazer desse texto, numa olhada, assim, superficial, é um texto que pode parecer um pouco estranho. Porque fala a respeito de Deus levantar um rei ímpio para subjulgar o povo de Israel e traz algumas descrições. Como, por exemplo, o fato desse rei ser obeso, ser gordo. Se a gente prestar atenção no texto, a tradução da nossa versão, ela talvez não explora muito como as coisas realmente o texto mostra, mas ele era muito gordo e isso tem propósitos desse texto explorar isso e também explorar a maneira como esse rei foi morto pelo servo de Deus, Eúde. Eúde, então, faz uma espada, um punhal de dois gumes, enfia na barriga daquele homem, daquele rei, de tal forma que algumas traduções e algumas bíblias da nossa, talvez por causa de uma linguagem um pouco mais pesada, mas algumas versões não ignoram o fato de que quando aquele rei morre, as suas entranhas caem, junto das entranhas cai toda a podridão que estava dentro dele, fezes. Por que que a Bíblia traz um texto como esse? A primeira coisa que a gente precisa perguntar é, olhando lá para o comecinho dessa história, como pode o povo da aliança de Deus, um povo que foi formado por Deus a partir de um pacto que ele estabeleceu com Abraão, ser um povo tão reincidente em pecados e tão persistente na rebelião, a ponto de, nesse momento, nesse texto aqui, descrever que Deus levantou um rei ímpio para punir o povo por causa dos seus pecados. É um povo que foi formado pelo próprio Deus. Como é possível? A gente olhando para textos da Bíblia, Abraão é pai dessa nação, Deus chamou Abraão, prometeu que daria a Abraão uma terra, faria dele uma nação, faria dele um pai de uma grande nação. E então, Abraão, Deus foi cumprindo suas promessas, Abraão teve filho, teve netos, os seus doze bisnetos são as doze tribos de Israel. Então, esse povo é levado para o Egito, certa feita, por causa da fome que assolava a terra, para a preservação desse povo. No Egito, esse povo cresce em número e é escravizado, passa quatrocentos anos em escravidão, e então Deus, com mão forte, mão poderosa, livra a Israel da escravidão do Egito, através de sinais, de prodígios que o povo todo testemunhou, coisas que não são normais, a gente não vê todo dia, aliás, a gente não vê nunca, Deus interferindo nas leis da natureza, leis que Ele mesmo criou, estabeleceu, Ele mandou dez pragas, abriu o mar vermelho, sustentou o povo no deserto e o povo persistente no pecado. Como pode um povo que vê a glória de Deus? Como pode um povo que testemunha a manifestação do seu poder, da sua vontade, que exige desse povo santificação? Como pode um povo, persistentemente, de uma forma tão teimosa, cair tanto em pecado? E então, Deus disciplinou esse povo no deserto. Aqui na igreja foi adotada uma prática nos cultos, de as pregações seguirem uma ordem, e os irmãos viram já nos últimos domingos, tudo isso foi abordado. O povo no deserto, 40 anos peregrinando no deserto, como uma forma de disciplina, de julgamento, de punição de Deus. Porque aquele povo pecava, era muito fácil, qualquer coisa, eles se renderem a falsos deuses. Deus presente, coluna de fogo, maná caindo do céu, e mesmo assim eles tinham coragem de se prostituir diante de qualquer tipo de divindade que aparecesse pelo caminho. O tempo todo murmurando, a pergunta é, como pode? Como é possível? Então, passaram por esse julgamento de Deus no deserto, 40 anos, a fim de que toda aquela geração que pecou contra o Senhor, a geração que saiu do Egito, toda ela fosse renovada. Agora eram seus filhos que iam herdar a terra prometida. E chegou essa geração. Debaixo da liderança de Josué, sucessor de Moisés, finalmente o povo alcança a terra prometida, entra em Canaã. E aqui então, esse texto de Juízes, conta o que acontece quando o povo chega em Canaã. O que que acontece com o povo? Peca. O povo conhece a lei, o povo tem toda uma história, sabe que é o povo da aliança, tem todo um... Os decretos de Deus lhes foram dados, eles sabem o que é certo, sabem o que deve ser feito, mas o texto começa dizendo, como nós vimos lá no verso 12, De novo, mais uma vez, já na terra prometida, já naquela terra que eles sonharam muito tempo em alcançar, Finalmente, agora é uma nação em formação, as doze tribos estão estabelecidas e o que eles fizeram? Tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. A pergunta aqui é, como pode? Como isso é possível? Nós vemos ao longo da Bíblia, no Antigo Testamento, e não é só no Antigo não, nós vemos isso na igreja, Uma tensão constante na história do povo de Deus, entre o seu procedimento, o procedimento do povo, constantemente pecador e persistente no pecado, em contraste com a santidade de Deus, que constantemente se mostra solícito, redime, salva, santifica, o tempo todo, o Senhor manifestando a sua misericórdia e a sua bondade, e persistentemente, como o povo age, pecando. Bom, aqui no livro de Juízes, a gente vai trabalhar com essa pergunta, como pode isso acontecer? Tem uma ideia central ao longo do livro de Juízes, que é, os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. Isso acontece, está escrito em Juízes 3, 7, 3, 12, que nós lemos, 4, 1. E agora nós vamos, então, analisar esse texto, para tentar entender como isso é possível, e vamos analisar o texto. E existem algumas formas de análise de um texto bíblico. Uma das formas é uma análise acadêmica, né? Muitos estudiosos procuram encontrar verdades que possam ser cientificamente comprováveis no texto. Então vai buscar lá alguma coisa das línguas originais, ou da paleontologia, de ciências antigas. É uma boa forma, mas ela não resolve toda a questão. Vamos ver já já porquê. Outra maneira que é a mais comum dos crentes e das igrejas lerem os textos, é a leitura piedosa. Muitos de nós vimos para a igreja, ou lemos a Bíblia, com a seguinte expectativa. O que Deus tem para falar comigo hoje, é uma expectativa de querer que Deus nos abençoe com a leitura de algum texto. Nem sempre ela funciona. Porque a gente vai analisando esse texto, a gente vai perceber que nem sempre o que Deus tem a dizer, nem sempre o que Deus diz, é bom. Para Eglom, o rei dos Moabitas, a palavra era de morte, era uma sentença. Nem sempre as nossas expectativas na leitura de um texto, ou nos depararmos com o texto da palavra de Deus, são correspondidas por Deus. Então nem sempre a leitura piedosa, ela é a melhor das leituras de um texto bíblico. Uma outra forma muito comum de lidar com textos bíblicos, é aquela tentativa de extração de valores morais, de lições morais. É assim, uma tentativa de decifrar o que é certo e o que é errado, para então nós absorvermos valores e procurarmos caminhar de acordo com o caminho certo. Esse texto também vai muito além disso, esse e outros textos. Uma outra forma é a forma alegórica, que é muito comum dos pentecostais. Então pega um texto e faz alegorias com o texto. Então o mar vermelho são os problemas da sua vida que você vai enfrentar, o mar vai se abrir, você vai vencer as suas dificuldades. Não é a melhor leitura. Porque nem sempre nós vamos abrir o mar vermelho da nossa vida. Deus não vai abrir todos os mares vermelhos, não vai resolver todos os nossos problemas. Aliás, na maioria das vezes, nós vamos precisar enfrentar os nossos problemas, e a gente também vai ver isso aqui nesse texto, de uma forma que a gente não precisa, ou não é induzido a nós, que nós esperemos que coisas sobrenaturais aconteçam. Isso não aconteceu nesse relato. A gente já vai ver isso também. Outra forma de analisar um texto é ficar somente com o que exegetas dizem a respeito. Por exemplo, os estudiosos olham para um texto como esse de Juízes, e a primeira coisa que eles procuram dizer para a gente é que Juízes e esse texto foi escrito com um propósito bastante específico, que é de exaltar, de corroborar, de endossar o reinado de Davi, do rei Davi. Quer dizer, o texto foi, ele descreve um momento na história de Israel que antecede o momento do reinado, para dizer que sem um rei a situação daquela nação é uma situação caótica. Então tem versos ao longo de Juízes, por exemplo, Juízes 21, 25 e 17, 6, que a tônica é, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo. É fato. Sem uma liderança correta, bem estabelecida e reconhecida, o povo tende a cada um seguir seu próprio coração, seguir o seu próprio conselho. E aí acontece confusão em qualquer lugar, seja em Israel, num país, numa nação, numa cidade ou até mesmo numa igreja. É necessário que se saiba quem manda e reconhecer a autoridade de quem realmente tem a autoridade, no nosso caso Cristo. Mas aqui eu quero propor aos irmãos uma leitura que é aquela que o nosso Senhor Jesus Cristo ensinava aos discípulos. É a leitura que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia dos textos do Antigo Testamento. Ele lia qualquer texto do Antigo Testamento na seguinte perspectiva. E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que dele, de Jesus, se achava em todas as escrituras. Isso está escrito em Lucas 24, 27. Então, nós, como cristãos, precisamos aprender a olhar para os textos das escrituras como Cristo olhava. É importante a gente entender o contexto histórico. É importante a gente entender por que aquele texto foi escrito, a quem se direcionava. Mas mais importante do que qualquer coisa, e esse método de leitura, está disponível a todos os crentes. O mais importante de todos os métodos é entender o que esse texto diz a respeito de Cristo. Todo e qualquer texto das escrituras fala ou aponta para Cristo. Um texto como esse, vai falar sobre a missão redentora do Senhor, vai falar sobre a nossa realidade de pecado, vai falar sobre a vinda do Senhor, sobre o Seu retorno, sobre o Seu juízo, e também fala como Deus lida com pecadores. Muito mais importante do que a gente entender com textos ou extrair lições morais, é a gente entender um texto na perspectiva do Senhor Jesus. Esse texto aqui está falando de pecado e de como Deus lida com o pecado. Então, um texto como esse, quando nós lemos na perspectiva do Senhor Jesus Cristo, muita gente pega um texto do Antigo Testamento, isso parece que virou moda no meio evangélico, e querem resgatar o sentido judaico da coisa, e muita gente procura implantar nas igrejas costumes judaicos, judaizando a igreja. Hoje é mais ou menos comum, gente ter arca, gente tocando xofar, gente cantando musiquinha de origem judaica. Esse texto não está aqui para judaizar as pessoas que estão aprendendo as escrituras. Não está aqui para promover a cultura ou a religião judaica. Não está aqui para conhecimento de costumes, é o contrário disso. Textos como esse estão aqui, estão registrados, para afirmar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, para afirmar que Ele é o Messias dos judeus. É o nosso Messias também. A correta interpretação e análise de um texto como esse, está em dizer, o Messias, embora essa palavra não esteja clara no texto, mas está aqui para dizer a respeito da vinda de Cristo, e uma vez que Ele já veio, está aqui para dizer, para aqueles que tratam esse texto como inspirado, que a maior de todas as expectativas já aconteceu, a respeito do maior de todos os problemas que nós temos, que é o problema do pecado. Jesus já veio, Ele é o Messias dos judeus, Ele também é o nosso Messias. Todos nós estaríamos condenados, perdidos, indo para o inferno, se não fosse a graça do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. E aqui a gente já começa a entender um pouquinho a pergunta inicial. Como pode um povo que experimentou repetidas vezes a glória de Deus, de uma forma como nenhum de nós viu, persistir de uma forma tão teimosa no pecado? A verdade é, somos podres, pecadores, ainda que tenhamos sido alimentados por Cristo, basta uma aprovação mais forte, que talvez a gente pode abrir mão e negar o Senhor. basta alguém talvez oferecer um preço melhor, muitos de nós cairíamos nesse tipo de cilada. Israel, não é só Israel que está no banco dos réus, num texto como esse, é para análise da nossa própria vida, não há força em nós mesmos, essa é a primeira coisa que um texto como esse diz, de um texto como esse diz. Então vamos para o texto. Então, tornaram então, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Iglom, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Uma coisa que a gente pode perceber aqui é, existe uma força racional e poderosíssima, regendo toda a história, não somente a história de Israel. Deus não é somente aquele que conduz a igreja, Ele conduz todo o mundo. Deus é o Rei Soberano. O Rei Iglom não é de Israel, não é um crente, não é uma pessoa que está debaixo da aliança de Deus, mas ele é um escravo da vontade soberana de Deus. O fato dele não crer, o fato de ele ter outros deuses, ter uma outra cosmovisão, se ele crer, se ele não crer, não interessa. Deus é Senhor de Iglom. Deus é Senhor de Edom. Deus é Senhor de todos os pagãos. Deus é o Senhor de todos os ateus, de todos os lugares. Não existe uma única polegada nesse universo todo, em que Cristo não possa dizer, isso aqui é meu. Ele é Senhor absoluto e soberano sobre todas as coisas, não somente sobre a igreja. Então, ainda que alguém, e muita gente faz isso, diga que não se importa, que Deus não existe, que não se interessa por Ele, ou o menospreza, isso não faz a menor diferença sobre alguns fatos. Ele existe, Ele governa, e Ele exerce juízo. Não interessa se alguém crer nele. Ele simplesmente é assim, e Ele age assim. Então, uma coisa que a gente percebe aqui, Deus deu poder a Iglom sobre Israel. foi Deus quem fez com que um rei opressor, ímpio, pecador, se impusesse sobre a nação que pertence exclusivamente a Ele. Outra coisa que o texto diz, a respeito do pecado do povo. Por que que Deus, então, então os filhos de Israel, voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor? Presta atenção, que o texto aqui não está definindo o que é esse mal. O texto não está dizendo, que tipo de pecado, que tipo de costume Israel abraçou, passou a praticar. O que esse texto está enfatizando é, no conceito de Deus, no conceito dEle que é santo, no conceito dEle que é suficiente, elevadíssimo, no conceito dEle, não no conceito dos homens, o povo de Israel fez o que era mal. E aqui tem uma coisa muito perigosa. O que é mal aos olhos de Deus é o pecado. O que define o pecado? É a própria lei de Deus. Então aquele povo quebrou a lei de Deus. O texto não está dizendo o que eles fizeram. Mas a gente pode extrair daqui diversas coisas. A primeira, Israel então está lá na região de Canaã e se estabeleceu. E à medida em que eles se estabeleceram em Canaã, eles passaram a absorver os costumes dos outros povos. E relativizar aqueles costumes que foram forjados pelo próprio Deus que se aliançou com eles ao longo da sua história. Então o povo passa a dizer como muitas vezes os cristãos da nossa época dizem, não é bem assim. Não precisa levar a palavra de Deus tão a sério. Algumas coisas podem ser relativizadas. Podemos abrir mão de algumas verdades. Ah, o amor pode tudo. O amor, a gente pode praticar o amor de diversas formas. Podemos fazer algumas revisões. Então igrejas por aí, por exemplo, já estão absorvendo e praticando e ensinando certos costumes que não têm origem na palavra de Deus, mas têm origem no mundo. Têm origem num contexto, num tipo de vida que aos olhos de Deus é perverso. Mas aos nossos olhos humanos não tem nada a ver. A gente está tão diluído na sociedade, nesse mundo, que problema tem a gente absorver algum costume diferente aqui, relativizar outro costume ali. Que problema tem passar a praticar a corrupção em medidas pequenininhas. Que problema tem passar a ter um tipo de vida dupla, onde a gente parece ter uma vida santa quando está diante dos irmãos, mas na verdade a minha vida de verdade lá fora é bem diferente disso. Que problema tem igrejas que começam a contratar pessoas mundanas para fazer o trabalho da igreja, porque na verdade o que não pode parar é o espetáculo. Que problema tem a gente porque os discursos lá fora são de um politicamente correto, então a gente começar a absorver isso na igreja também. E usar a igreja como um meio de justiça social, de revanchismo, ou quem sabe até de encontrar direitos para que as pessoas pratiquem os pecados livremente. Pecados sexuais, por exemplo. E aí então esse povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Um povo que foi separado por ele para ser santo, para ser uma nação de sacerdotes, pratica o que o apóstolo Paulo exortou a gente lá em Romanos 2,3. Não tome forma do mundo. Não faça isso. Renova a sua mente. É a palavra de Deus que tem que estar transformando você. Porque na verdade eu e você, todos nós, nós somos fruto da nossa época. Nós não somos naturalmente santos ou isentos de influências pecaminosas. O pecado faz parte inclusive da nossa cosmovisão, dos nossos prazeres, das coisas que nós gostamos. Nós aprendemos a cultivar o pecado. Então não é você que tem que decidir o que é certo ou o que é errado. É só a palavra de Deus. É aquele que nos santifica, mas o povo passou a relativizar isso por causa da convivência com outros povos. A convivência com os outros povos deveria ter um outro propósito. Israel era uma nação de sacerdotes, então Israel deveria santificar os outros povos, ensinando a respeito da verdade de Deus, da sua lei, levando adiante a graça que do Senhor receberam, mas ao contrário disso, se encantaram com os deuses que as nações adoravam. Que absurdo! E aí o que acontece? Vem a punição, a disciplina imposta pelo Senhor. Deus reagiu, ou agiu, levantando contra Israel o seu povo, um iníquo, olha só como isso aqui é estranho, um pouco engraçado. Deus levantou para punir Israel, alguém que pratica os pecados que Israel passou a praticar. Deus levanta um ser deplorável aos seus olhos, para punir o povo dele, porque o povo dele passou a fazer as coisas que aquele rei ou aquele reino faziam. Por que Deus faz isso? E Ele faz isso muitas vezes, isso é ensinado ao longo das escrituras. a fidelidade do Senhor, ela é exigida do seu povo. A igreja, Israel prefigura a igreja, e na verdade, inclusive o pastor Agil, agora na abertura do culto, até mencionou isso, igreja é Israel espiritual, na verdade é uma coisa só. Deus fez uma aliança, formou uma nação, um reino, esse reino é o reino de Cristo. A igreja, Israel, o povo da aliança de Deus, aquele povo que foi comprado por Cristo, na verdade Abraão foi comprado por Cristo, na cruz, é exigido desse povo, fidelidade. E quanto a quem não é do povo de Deus, não é exigido fidelidade. Não dá para esperar nada, de quem está afastado de Deus, abandonado em seus pecados, que faça outra coisa, a não ser pecar. Pecar é uma coisa natural de Eglom. Pecar é uma coisa natural, de quem não está ainda no Evangelho, de quem não está na aliança, de quem não está na igreja, de quem não conhece a Cristo. Tudo que essa gente pode fazer, tudo, respirar para eles é pecar. Para Deus, o respirar deles é uma ofensa. No caso de quem foi redimido, foi comprado por Cristo, está debaixo da aliança do Senhor, nós ainda que sejamos suscetíveis ao pecado, o decreto, a ordem de Deus, é para a nossa santificação. E é exigido outra coisa da gente, a fidelidade. Aquilo que do Senhor recebemos, deve ser por nós praticado. Então, Israel deveria agir de forma santa, Eglom não. O rei dos hedonitas, não vai agir de forma santa, ele vai praticar pecados. E aqui então, Deus levanta Eglom, para punir Israel. Tem alguns textos, que falam a respeito, do reino soberano do Senhor, e o fato de Deus usar, inclusive perversos, muitas vezes, e impérios perversos, para atender aos seus preceitos, para cumprir com seus decretos. Salmo 99, por exemplo, o Senhor reina, tremam os povos. Ou então, João 19, 10, outro perverso, Pilatos, alguém que era muito culto, mas que era perverso, Jesus diante dele, sendo julgado, prestes a ser crucificado. Então, Pilatos fala para Jesus, você não sabe que eu tenho poder, para te crucificar, ou para te soltar? Pilatos está usando de razoabilidade ali, mas ele é perverso. E então, nosso Senhor Jesus Cristo responde, nenhum poder você teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Ou então, Provérbios 21, 1, o Senhor inclina o coração do rei, para onde ele quer. E a gente vê um exemplo claro disso, de Deus praticando isso, no faraó, por exemplo, Deus endureceu o coração de faraó, para perseguir Israel. Então, irmãos, as autoridades constituídas, mesmo as péssimas autoridades, as perversas, aquelas que estão a serviço do pecado, estão nas mãos do Senhor. Ele é o rei soberano. Não são esses homens presunçosos, que acham que não tem poder, para fazer o que bem entendem. Se são homens perversos, que estão no poder, se são homens perversos, punindo Israel, se são homens perversos, punindo a nossa geração, saiba, foi o Senhor, quem estabeleceu. Acima deles, como inclusive o pastor Ageu orou, existe outro reinando. E ele não deixou de reinar. E ele não dorme. Ele não perde em nenhum momento da história, os detalhes de todas as coisas, e ele não vacila nos seus domínios. Então, Deus suscita tiranos, ímpios, muitas vezes, e aqui então, começa a demolir muitas das nossas expectativas, quando a gente lê algum texto bíblico. Muitas vezes, Deus levanta perversos, para impor, sofrimento ao seu povo. Muitas vezes, Deus levanta esse tipo de tirano, para aplicar disciplina e juízo, ao seu povo. É o que aconteceu aqui, com Eglom, em Israel. Foram 18 anos. Eglom foi levantado, não foi pela força do seu braço. Eglom olhava para si, e se considerava alguém muito capaz, muito forte, muito cheio de glórias, e a gente vai ver no texto, elementos que apontam para isso. coitado de Eglom, ele só está enganado, a seu próprio respeito. Quem colocou ele, para dominar Israel, e para assenhorar, daquela cidade, a cidade das palmeiras, que é a cidade da tribo de Benjamim, foi o senhor de Benjamim. Foi o senhor de Israel. Foi o senhor que colocou Eglom, para oprimir o povo, mais uma vez, agora durante 18 anos. aconteceu no Egito, aconteceu agora de novo, numa escala menor, mas vai acontecer muitas vezes, ao longo da Bíblia, e vai acontecer muitas vezes, e tem acontecido ao longo da história, do povo da aliança de Deus. Por que Deus faz isso? Romanos 1 vai explicar isso. Deus permite, que as pessoas, muitas vezes do povo de Deus, se embriaguem com os pecados, com os quais nós estamos namorando. Então, nós nos aproximamos, de alguns pecados, como se não tivesse problema nenhum, e aí Deus permite, que esses pecados, que nós achamos, que não vai ter consequência, na nossa vida, Deus permite, que isso, então, se assenhore das nossas vidas, a ponto de acontecer, conosco, ou com o povo de Israel, como aconteceu, que sofram um dano, e às vezes um dano terrível, por conta de calamidades, às vezes, para que essas pessoas, deparando-se com as suas misérias, possam se arrepender. Vocês querem pecados? Vocês vão ter pecados. É o que ensina Romanos 1, um texto bastante conhecido, a respeito da depravação total, Romanos 1, eu vou ler, 24 e 25, por isso, Deus entregou tais homens, a imundícia, pelas concupiscências, de seu próprio coração, para desonrarem, o seu corpo entre si, pois eles mudaram, a verdade de Deus, em mentira, adorando e servindo, a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, Amém. Então, esse tipo de atitude de Deus, de permitir, muitas vezes, que um ímpio, se assenhore do povo, e se assenhore de um período da história, tem como propósito, levar a algo que aconteceu, na descrição do texto, logo em seguida, o povo orou. E pelo contexto, a gente entende, que essa oração do povo, é porque esse povo caiu em si, arrependido dos seus pecados, 18 anos, depois de sofrimento. Depois de 18 anos, de dominação de um ímpio, de um perverso. Depois de 18 anos, em que provavelmente, durante algum tempo, eles conviviam tranquilamente, com os pecados. Mas depois, esses pecados, se transformaram em sofrimento. E depois, Eglon passou a tiranizar esse povo, e eles passaram a sofrer. E então, por causa do sofrimento, eles caíram em si. Mas foram 18 anos. É bom que a gente pense, que num período de 18 anos, provavelmente, muita gente morreu. Provavelmente, muita gente perdeu as esperanças, e se desesperou. Mas um texto como esse, corrige também, um entendimento, que muitas vezes, cristãos nutrem. Não existe, irmãos, não existe, um povo, que seja realmente, vítima, de um governo mau. Se existe um governo mau, nós não somos vítimas disso. Se existe uma opressão, uma impiedade, reinando numa época, na verdade, é porque isso foi cultivado, pela impiedade, pelos pecados, daquele povo. Isso foi um resultado, de algo, que foi almejado, que foi cultivado. Deus não dá, não permite, e não levanta, um líder, déspota, um governante, corrupto, um vilão, dominando sobre um povo. Se esse povo, for um povo, que realmente, faz o que é agradável, aos olhos de Deus. Se existe uma época, de juízo sobre Israel, ou qualquer outro povo, é porque esse povo, mereceu esse tempo de juízo, e cultivou esse tempo de juízo. Deus dá, o que o povo, precisa, o que o povo, cultivou. E o povo, quis pecado, pecado terão. O povo, quis ser idólatra, então embriaguem-se, na sua idolatria. E a única esperança, que existe a respeito disso tudo, e é a única esperança, não é um conserto, na moralidade do povo. Não é um conserto, educacional, das pessoas. O único remédio, possível, é o arrependimento, de pecados. O único remédio, possível, é o que está descrito, o povo, orou. É aquela, aquela frase, que está escrita, em 2 Cronicas 7, 14, que precisa estar, o tempo todo, batendo forte, nos nossos corações, e na nossa memória. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. O único remédio, possível, para um tempo, em que o povo, está sendo disciplinado, e muitas vezes, severamente disciplinado, é a conversão. É buscar o Senhor. Se, esse tempo todo, de sofrimento, for uma disciplina, imposta pelo Senhor. tem gente, que pensa, que passear, de mãos dadas, com o diabo, num parque, é coisa inofensiva. Não tem problema, pornografia, corrupção, não tem problema, não tem problema, roubar, fraudar, não tem problema, mentir, não tem problema, muitas vezes, a gente enfatiza, pecados, que são, de coisas, que nós, não devemos fazer. e aqueles pecados, de coisas, que nós deveríamos fazer. Não tem problema, não amar ao Senhor, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e todo o nosso entendimento. Não tem problema, vir ao culto, e prestar um culto, relapso ao Senhor. Não tem problema, não amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Não tem problema, não praticar hospitalidade. Não tem problema, não dividir, não ter ser dado a partilha. Não tem problema, não socorrer ao necessitado. Não tem problema, não evangelizar. Eu tenho vergonha, de compartilhar, as coisas de Cristo. Eu guardo isso, para o meu coração, e para a minha piedade pessoal. Não tem problema. E então, a palavra poderosa, de Deus, que não volta vazia, pode se voltar, contra os seus pecados. E ela vai se voltar, contra os seus pecados. Por isso, que nem sempre, irmãos, a palavra, é uma palavra agradável, de bênção. Muitas vezes, a palavra é de juízo, e foi de juízo, para Eglon. Para Eglon, a palavra, não foi, uma palavra, de bênção. Foi uma palavra, de morte. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também colherá. É o que diz Galatas 6, 7. E aí, então, irmãos, tem pessoas, como Pilatos, ou como Eglon, que de repente, podem se gabar do seu poder. Eles podem achar que, eles conseguem manipular leis. Eles podem zumbar de Deus, e nada acontece. Eles podem jogar com a vida das pessoas. Eles não ligam com as consequências de pecado. Roubam mente, fraudam, como se isso não tivesse nenhum tipo de consequência. E riem, porque nesse mundo, eles juntam impérios, riqueza, glória humana. São pobres, coitados. Ai, desses governantes, que hoje estão no Brasil. Que aqui na igreja, a gente tem a prática de orar por eles, como a Bíblia manda. Mas, ai, deles. A única esperança, é a que se arrependam, dos seus pecados. Deus não abençoará, do jeito como as coisas estão. Para Deus, todas as nações, são como uma gota de água, em um balde. É o que diz Isaías 40,15. A glória humana, diante do Senhor que reina sobre todos, é nada. Os impérios humanos, diante daquele que é o rei de todas as coisas, passam de uma gotinha de água, derramada num balde. E, Salmo 2, versos de 1 a 15, descreve, um embate, entre esses presunçosos e Deus. Em certo momento, descreve que Deus, zomba, das presunções dos reis da terra. Ele ri, desses que acham que são poderosos, porque eles acham que tem o poder da vida e da morte, como Pilatos, disse que tinha a respeito de Jesus Cristo. Ele ri de Eglon, porque Eglon acha que tem poder sobre Israel. Pobre Eglon, mal sabe ele, foi o Senhor que colocou, e é o Senhor que tira. E o Senhor vai tirar. E aí, então, o texto descreve a reviravolta, e aqui isso tem tudo a ver com a gente. Foram 18 anos de opressão, daí Israel orou. Aí, tudo mudou. O poder e a graça da oração feita por um coração contrito. É claro que aqui está falando Israel. Trata-se de um arrependimento nacional. Algo de grandes proporções. O arrependimento de pecados e a busca ao Senhor mudam a história. E então, até coloquei, buscar-me eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o coração. É o que diz o profeta Jeremias, capítulo 29 e 13. E o texto lá, de segunda crônica 7 e 14. Se o meu povo, se humilhar, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, e sararei sua terra. Isso aqui é bom para a gente pensar a respeito da nossa realidade. O Brasil hoje é estipulado que perto de 30% da população seja evangélica. E o Brasil hoje não é o melhor modelo de país de decência, de verdade, de caráter, de testemunho. Segue-se então, portanto, que grande maioria desse povo que fala o nome de Jesus, são uma vergonha para o Evangelho. Porque Jesus Cristo estabeleceu a igreja como luz do mundo, sal da terra. Nós somos portadores da palavra de Deus, e essa palavra é transformadora, porque ela conclama as pessoas ao arrependimento de pecados. Isso significa que essas pessoas mudam, são mudadas em suas naturezas. Aquele que era perverso não será mais. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que era idólatra não será mais. Aquele que matava um bode para satisfazer os anseios do seu falso Deus, precisa saber que um cordeiro já morreu, para que ele então possa chegar-se ao Deus verdadeiro. Mas nós sequer evangelizamos. O nosso Evangelho é para a nossa satisfação pessoal, é para nós nos sentirmos confortáveis em nós mesmos, na nossa redoma, na nossa bolha. Ele é inofensivo para o mundo. Muitas vezes não temos nada a dizer para o mundo. São poucos os servos de Deus que têm coragem de dizer para o mundo as verdades de Deus, conclamando as pessoas ao arrependimento de pecados. Você vê pastores em televisão, adulando apresentadores que estão lá a serviço de promiscuidade. Você liga a televisão, ou a internet, ou o rádio, e vê pastores que são verdadeiros malucos, tomando postura a respeito de política, defendendo bandeiras ideológicas, mas na verdade ele mesmo é alguém profundamente questionável, porque o primeiro Deus a quem ele serve é Mamon, o dinheiro. Tudo corrompido, 30%. A grande maioria dessa gente, falsa. Não faz sentido, então, irmãos, pela lógica, a gente dizer que diante de 30% de pessoas que clamam o nome do Senhor Jesus Cristo, que esse país, então, está sofrendo uma injustiça. Não está. O que aconteceu aqui com Israel é mais ou menos o que está acontecendo com a gente também. Se temos perversos, ladrões, bandidos no poder, são pecados que muitos de nós cultivamos. Isso diz respeito ao nosso caráter. Claro que não da igreja, daqueles que realmente amam ao Senhor. Mas o problema aqui é o seguinte, se isso faz parte do nosso povo, o mensageiro para esse povo é a igreja. Missão da igreja, dizer a respeito de pecado e salvação. Missão da igreja, ser luz do mundo e saldo à terra. E não esse luzeiro que está escondido embaixo de alguma gaveta, que está escondido em algum lugar, que ninguém acha, ninguém vê. Não há testemunho para ser contado. E então vem a reviravolta. O povo orou. E aí o texto diz que Deus levanta um salvador. Eúde é um tipo de Cristo. Ele não é Cristo. Ele é um pecador igualzinho eu e você. Mas quando a gente fala a respeito de tipo de Cristo, é porque nos atos de Eúde e naquilo que ele representa, ou outros personagens da Bíblia, existem algumas evidências que clamam, que mostram, que revelam a respeito de quem Jesus Cristo é. Opa, a nossa leitura cristocêntrica do texto. Então Deus levanta um salvador, que é Eúde. Um canhoto. O canhoto aqui, por que o texto coloca que ele é canhoto? Provavelmente ele era um ambidestro, era alguém apto para a batalha. Alguém treinado. Então as pessoas junto de Eúde armam uma estratégia. Ir pagar um tributo a Eglon. Você vai lá pagar um tributo, porque nós somos povo vassalo. Eglon nos dominou. E todo povo vassalo precisa pagar tributo ao seu rei. Esse é o nosso dever. Vamos pagar o tributo, mas você vai lá pagar o tributo com segundas intenções. Você vai levar uma espada de dois gumes, um punhal. Opa, olha uma evidência aqui da palavra de Deus. O texto também vai trabalhar isso. E você vai entrar lá diante de Eglon, o teu propósito é matar aquele rei. Eglon é então um personagem que entra na presença do rei. Eúde é um personagem de Israel, da tribo de Benjamim, daquela cidade que está dominada por Eglon, que vai até o rei com um propósito muito claro. Ele vai matar o rei. Perceba aqui, irmãos, que existe uma estratégia de trabalho dentro da normalidade. Não aconteceu nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha, nenhum milagre. Nenhum mar se abriu. Não aconteceu nada estrondoso. Não caíram relâmpagos. Eúde foi levantado por Deus para uma missão específica. E Eúde junto com os seus trabalharam dentro da normalidade. Dentro do que pode ser planejado por homens. O que isso diz? Que muitas vezes, e eu arrisco dizer todas as vezes, e quando não for todas as vezes, é a exceção da exceção da exceção, não é, irmãos, para nós contarmos com milagres estrondosos para fazermos o nosso trabalho. Se nós temos uma missão que Deus deu, e Deus deu uma missão, é para nós usarmos as ferramentas e os meios que já estão distribuídos por Deus no nosso meio. E Ele já deu os meios. E esses meios, talvez nem todos eles estão à nossa vista, mas Deus, o Deus que deu a missão, também providenciará todos os meios para que a missão se cumpra. Se nós temos que pregar o Evangelho para o país, para o mundo, exigindo que as pessoas se arrependam dos seus pecados, e nós olhamos para nós mesmos e dizemos, ai de mim, quem sou eu? O fato, irmãos, é que isso não corresponde à verdade. Porque a espada, a palavra, a providência, o poder, é Deus quem dá, é Deus quem levanta, é Deus quem conduz, é Deus quem viabiliza todas as coisas, trabalhando dentro daquilo que nós planejamos, dentro das regras humanas, da normalidade. O excepcional é algo com o que nós não devemos contar. Aconteceu na saída do Egito, não aconteceu aqui na saída de Edom. E então acontece o embate com o inimigo. O texto bíblico é um texto inspirado. Então é feita uma descrição a respeito do rei de Moab, Eglon. E a descrição diz que ele era gordo. Por que a Bíblia coloca uma descrição como essa? Ela é importante? Alguém é baixinho, alguém é gordo, alguém é loiro, alguém é caolho? Nesse caso é importante. Porque é muito complicado no texto, na época em que os textos da Bíblia foram escritos no Antigo Testamento, a disponibilidade de material para escrever era caro, era restrito, era para ser perito em escrita. Então o fato de ter um registro de algo desse tipo, é porque isso tem uma relevância. E considerando que o texto foi escrito por alguém inspirado, o que a gente pode extrair disso? A primeira coisa, estamos situados aqui nesse texto na Era do Bronze. A Era do Bronze é um tempo em que as pessoas tinham intensa atividade física. Não era fácil fazer, qualquer coisa que a gente faça era difícil exigir esforço. Então para um cara, um rei, ser gordo, é porque ele era bastante, ele delegava, ele mandava, aquilo na verdade era um tipo que tipifica, que exemplifica que ele era alguém cheio de si, um arrogante, um presunçoso, alguém dado a dar ordens, alguém que queria tudo para si, alguém vaidoso, cheio de si mesmo, com ego inflado. Era alguém que a idolatrava a si mesmo. E a descrição da coisa continua dizendo. Porque quando Eude chega na sala do rei, ele passa por um corredor que é cheio de ídolos. A posição daqueles ídolos naquele caminho aponta para uma outra coisa também. Além de o rei de Edom ser um idólatra, aqueles ídolos todos colocados naquela posição, significa que eles estavam ali para serem testemunhas da glória do rei. Estão aqui para serem minhas testemunhas, testemunhas da minha grandeza. No mundo antigo se erguia ídolos, se erguia apostes ídolos, se fazia memoriais através de grandes esculturas que glorificavam o rei. Eude era alguém que se sentia ao máximo. E então, Eude, não, o rei Edom, perdão. E aí, Eude entra na presença do rei, faz parecer que vai fazer o que o rei quer. Alguns estudiosos encontram evidências aqui nessa descrição a respeito de perversidades extremas de Eglon. Porque Eglon recebe o tributo, Eude entrega o tributo ao rei, e Eude não está sozinho, ele entrega junto de outros vassalos. E aí ele se despede das outras pessoas, provavelmente também guardas que estão lá vigiando a presença daquelas pessoas, entregando o tributo. Ele se despede de todo mundo e faz de conta que vai embora. Quando então ele chega onde os ídolos estão, ele volta, ele retorna até a presença de Eglon, dizendo, eu tenho uma palavra para te dizer. E Eglon então manda ele se calar. Quando ele manda ele se calar, ele está com os seus vassalos, com os seus servos naquele lugar. Eglon quer que ele fale as coisas em secreto. Não é para falar na frente de todo mundo. E de alguma forma faz com que Eude entre em um lugar que, dependendo do texto bíblico, descreve como sala de verão. Ou um lugar que é uma câmara secreta. Alguns estudiosos insinuam aqui perversões daquele homem. Algumas evidências sobre perversões, sobre intenções pecaminosas que Eglon tinha com Eude. E Eude entra no lugar e fala, eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. E então Eglon se levanta. Alguns estudiosos vão agora fazer acusações contra Edom, o servo do Senhor. Poxa vida, como pode? O homem se levanta para ouvir a pregação. De repente ele queria ser evangelizado. De repente ele se fez suscetível a ouvir a mensagem. Ele poderia se arrepender. Não, irmãos. Não. Quando ele se levanta para ouvir o que Eude tem a dizer, porque Eude diz que tem uma palavra de Deus, é necessário observar todo o contexto. Em primeiro lugar, ele tem toda uma coleção, um panteão de deuses para cortejar a sua glória. Seria mais um Deus para cortejar a minha glória. O Deus de um vassalo. Mais um Deus se submetendo a minha glória. Comportamento parecido com o comportamento que Faraó teve. Quando Moisés, exigindo a libertação do povo, deixa meu povo ir, começou a ter ali um duelo de deuses. Todos os deuses do Egito foram julgados pelo Deus de Israel, incluindo Faraó. É um comportamento parecido também com o que Pilatos teve. Eu tenho poder sobre a sua vida, Jesus. Eu posso te libertar e posso te condenar a cruz. Não, você não pode. Ou se pode, é porque o poder do meu Senhor, o poder do alto te foi dado para isso. Na verdade, em última análise, quem está me mandando para a cruz é o Pai. Você é só um instrumento nas mãos do Senhor. E então aqui, Eglon, ele se levanta para ouvir Eude, Eude, Eude dá a palavra de Deus. E como é a palavra de Deus que ele entrega para aquele rei perverso? É uma espada. Uma espada de dois gumes, uma alusão clara. A palavra de Deus ao longo de toda a escritura, uma maneira como a palavra se manifesta em juízo. A palavra de espada de dois gumes é um tipo de espada que foi projetada não para cortar, não para ferir, mas para ser cravada no seu coração e num único golpe te matar. Ela foi feita para, num único golpe, acabar com a vida do adversário. E então, quando o rei de Edom se levanta para ouvir a palavra, ele recebe a palavra. E para Edom, Eglon, essa palavra é de juízo. Muitas vezes, meus irmãos, a palavra que Deus tem a dizer, para diversas situações, é de juízo. Não é uma palavra para acalentar corações que desejam ouvir coisas boas. Muitas vezes, a palavra acerdita é exatamente para fazer com que aquele coração pare de bater. E assim foi com Eglon. Naquele dia, a palavra foi de juízo. E o texto descreve o que acontece e a descrição do texto é cruenta e chega a ser até meio nojenta. Porque Eglon é um homem gordo e na nossa tradução aqui, alguns detalhezinhos foram omitidos justamente porque é meio nojento. Mas, dependendo da tradução, quando aquele homem recebe aquela facada, aquela espadada, apunhalada no seu ventre, a descrição é de que ele é um homem muito gordo. E é bizarro, porque Eúde enfia a espada, a ponto de a espada ficar completamente encravada dentro daquele corpo. E Eúde não tira a espada. A gordura fecha com a cabo e tudo. E daquele ferimento, começa a ajorrar as vísceras e os excrementos daquele homem. O que que isso mostra, irmãos? A palavra de Deus, quando ela é manifestada em juízo, ela expõe as nossas vergonhas, as podridões que estão escondidas dentro de nós. Quando a palavra de Deus é proclamada para apontar os pecados de um povo, de um tirano, de um déspota, não é para ser feito com suavidade, mas é para mostrar as podridões que estão escondidas por detrás daquela capa, que pode parecer ser agradável aos olhos de muitos, mas que aos olhos de Deus só tem podridão por baixo daquilo. E é a própria palavra de Deus que evidencia isso. E então aquele rei cai morto. E aí os funcionários se incomodam, porque o rei está demorando muito dentro da sua câmara secreta, do seu salão, da sua sala de banho. E então, enquanto eles estão lá esperando, Eude, de uma forma dissimulada, consegue fugir, e aí aqueles servos do rei, depois de muito tempo, pegam uma chave, abrem a porta, e se deparam com o corpo do seu rei caído no chão, envolvido de sangue, e com toda a podridão que saiu pelo ferimento. E Eude, quando sai, ele passa de novo diante dos ídolos que Eglon colecionou. E o mais interessante, o texto diz a respeito da interação entre Eude e os ídolos, mas a gente pode perceber em comparação com o Salmo 115. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Toda a glória de Eglon, rei de Moab, é inútil diante da ação de Deus. Seus ídolos não podem fazer nada. A idolatria tanto de si mesmo, o alto amor, a alta glória, como também a idolatria aplicada a deuses que ele poderia acreditar que seriam seus defensores, seus protetores, seus guardiões, se mostraram inúteis diante da ação do único Deus verdadeiro através de um único homem. E aí Eude sai dali, diante daqueles deuses fajutos e falhos, se dirige até onde o seu povo estava em tocaia, toca a corneta, conclamando aquele povo, aqueles seus irmãos, a peleja, e naquela noite eles matam dez mil moabitas. Quando Eude sozinho mata o rei, aquilo desbaratina, deixa todo Moab perdido, desnorteado, mas Israel fica cheio de convicção, porque o Senhor estava pelejando com eles, e sabendo que o Senhor estava pelejando com eles, movidos por essa fé, eles puderam perseguir seus inimigos, alcançarem seus inimigos, vencerem seus inimigos. Numa alusão clara, irmãos, sobre evangelização, sobre a missão da igreja, de ir até as portas do inferno. Essa é a descrição verdadeira que Jesus Cristo dá. não é o inferno batendo nas portas da igreja, e a igreja então tentando se proteger, é exatamente o contrário. Nós, movidos pelas certezas, da glória de Jesus Cristo, da sua vitória, porque aqui Eude é um tipo de Cristo, Cristo entrou na presença dos reinos dos seus adversários, um reino parasitário, que acreditava ser o dono da situação, cheio de si, reino satânico do pecado. E num único golpe terceirteiro, feriu Satanás de forma mortal, esmagando a sua cabeça, vencendo definitivamente o império das trevas. Jesus Cristo veio nesse mundo, como o rei dos reis e senhor dos senhores, como um servo sofredor. Um único homem, venceu toda a hoste infernal, e toda a força do pecado. E através de Jesus Cristo, então, como aqueles irmãos de Eude, nós também podemos ser movidos por alegria e coragem, para saber que da mesma forma como Jesus Cristo venceu, nós também venceremos. E movidos por esse tipo de convicção, não ficarmos mais na espreita, escondidos nas colinas, mas pelo contrário, irmos até os nossos inimigos, mesmo sabendo que muitas vezes eles parecem ser mais fortes do que nós. E os inimigos aqui, a Bíblia sempre vai trabalhar isso conosco, a nossa luta é espiritual, nossas armas são a mesma palavra usada por Eude. A palavra de duas lâminas, o Evangelho, que faz a separação de juntas e medulas, que entra fundo no coração das pessoas, que as acusa dos seus pecados, que promove arrependimento de pecados, mas que também faz com que muitos pecadores sejam movidos por ódio, porque nós estamos tocando nas feridas e expondo as suas entranhas podres. Estamos mostrando que eles erram e ofendem ao Senhor, ofendem a si mesmos, eles degeneram a criação, eles degeneram a si mesmos. Alguns se arrependem, outros responderão de uma forma agressiva, exatamente como o Senhor Jesus Cristo ensinou. Ser perseguido por causa da justiça nos faz bem-aventurados. E aí, para terminar, no último verso dessa passagem, tem então o relato sobre Sangar, o terceiro juiz de Israel. Um verso, dois versos a respeito dele. Depois disso, é o que o texto diz, então Sangar pegou uma vara, que tem uma ponta metálica, e com aquela vara, com uma ponta metálica, ele lutou contra os filisteus, ele sozinho feriu 600 homens. O que isso tem a ver com a história de Eúde? Tem a ver o seguinte, irmãos. Ainda que, num tempo, a gente pareça estar bastante tomado por um tipo de desilusão, em que o pecado e a permissividade tomaram conta, sempre existem os remanescentes fiéis. Sempre existe o povo trabalhando por Cristo e lutando por Ele. muitas vezes de um lado da nação e o outro está do outro lado da nação. Um lutando contra Moab, o outro contra os filisteus. Elias, uma vez, pensou que estava sozinho. Nunca esteve sozinho. Talvez, muitas vezes, a gente possa ser movido a pensar que a nossa luta, o nosso testemunho, é desanimador diante de tanta perversidade acontecendo por aí. E um texto como esse vem nos dizer que não. O Senhor continua e continuará agindo através dos seus servos, ainda que eles sejam poucos. E essa ação do Senhor nos seus servos, sempre, meus irmãos, vai alcançar os objetivos daquilo que Deus decretou. Muitas vezes em juízo, outras vezes em salvação, mas o fato é que sempre existirá o remanescente fiel, ainda que 30% dos evangélicos não prestem, sempre haverão aqueles que verdadeiramente amam a Jesus Cristo. Então, irmãos, essa passagem aqui é para a gente refletir sobre uma realidade muito maior do que o que o nosso coração anseia sobre segurança pessoal, bem-estar. Não, irmãos. Deus está regendo toda a terra. Os corruptos que estão no poder prestarão contas ao Senhor, mas se eles estão no poder, foi Deus quem os colocou lá. Deus coloca e Deus tira. E se Deus colocou, é porque esse povo é um povo doente de corrupção, é um povo doente de pecado, é um povo culpado dos seus pecados. E o único remédio possível para essa situação calamitosa é a pregação que conclama as pessoas ao arrependimento de pecados. Não adianta dizer Deus te abençoe. O contexto aqui é dizer arrependa-se, você vai prestar contas ao Senhor. E no dia que o Senhor for prestar contas com você, ai de você. Pode ser que isso seja para a sua morte, para a sua destruição, mas se você se arrepender e buscar o Senhor arrependido, então Deus perdoará os seus pecados, vai te curar, sarar a sua terra, mudar a sua história. Então essa é a história, irmãos. Essa é a mensagem que eu aprendi estudando esse texto. E espero mesmo que todos, eu sei que demorou um pouco mais do que eu esperava, mas que todos nós sejamos edificados, abençoados e encaremos a nossa missão com responsabilidade. Que Deus nos abençoe. Amém.